As queimadas comuns nessa época de seca podem prejudicar o tráfego aéreo. O alerta é da aeronáutica. Os problemas causados pela fumaça de queimadas são parecidos com o nevoeiro. O piloto perde visibilidade e somente são permitidos voos e decolagens por instrumentos. Mas nem todo piloto tem licença para isso. Como ele só pode operar em condições visuais e o aeródromo não está nessas condições, ou seja, está operando em condições de instrumento, ele não vai poder pedir para decolar ou até para pousar se ele vem de um aeródromo que já está operando o visual. Em Brasília, o Sindacta 1, que monitora o espaço aéreo de grande parte das regiões sudeste e centro-oeste, tem um centro meteorológico de vigilância. Aqui, casos de interferência da fumaça são comunicados. E os pilotos também pedem informações sobre o tempo e as condições de voo. O tempo seco do inverno é período crítico para as queimadas. E é agora, entre os meses de julho a setembro, que o Sindacta registra problemas de fumaça das queimadas no espaço aéreo brasileiro. No mesmo período do ano passado, foram mais de 1.100 casos. A maior parte nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A fumaça afeta os voos se estiver num raio de 30 quilômetros do aeroporto. Idêntico ao nevoeiro, sendo que o nevoeiro é uma condição natural. E a queimada tem repórter de ser provocada pelo homem. E isso prejudica o controle do tráfego aéreo nesse aspecto. E a queimada tem repórter de ser provocada pelo homem. E a queimada tem repórter de ser provocada pelo homem. E a queimada tem repórter de ser provocada pelo homem.